olá pessoal tudo bem com vocês eu sou a natacha bem vindos ao quarto vídeo do detonado de platina de skyrim então eu acabei de matar o dragão aqui e vamos continuar na nossa quest a gente tem que devolver o chifre lá do que a gente tinha pegado né lá nos rotgar vamos aqui em raio rotgar entregar e completar essa parte que a gente vai ganhar um mais um pedaço do grito acho que vai dar um troféu também aproveita deixar seu like se inscreva no canal se não é inscrito ainda tá ficando legal né e eu lembrei de uma coisa vou ver se consigo fazer não sei ainda se vai dar certo tá vamos descobrir em breve agora tem que ver onde que está esse cara é provavelmente pelas setinhas ele deve estar aqui nesta parte aqui vamos ver quem é ele não lembro exatamente o nome o tio mas eu tenho que subir tudo aqui tá é um argnir beleza tá ele tá me chamando ele tá me chamando para seguir ele vamos lá então ele é meio devagar vamos ficar bori deixa eu ver uma coisa olha olha aí ele tem esse amuleto que eu quero só que se eu eu quero que eu dá um quick save aqui só para testar Ai, deu certo Deu certo, gente Eu roubei o amuleto dele É, o amuleto of talus Não sei se deu tempo de vocês verem, tá É Ele é um amuleto muito interessante Que ele reduz o tempo dos gritos E eu consegui pegar E aí Conseguimos aprender um grito completo Né Esse acho que é o fuso rodar O famoso fuso rodar Não consigo me mexer agora Eita Que ele tá fazendo um ritual Comigo aí no meio Tá Pode ser alguma coisa aqui Que deu um objetivo Ah, acho que é pra eu ir embora Completou, né Deixa eu só ver aqui no mapa Não, eu ainda tenho que pegar Uma bênção aqui Dos caras Pronto Agora que completou isso aqui Ó Vamos equipar Deixa eu ver Que item que eu tô Em amuleto No amuleto Eu tô Capacidade de peso Eu preciso mudar depois Mas Mas eu ainda não vou usar Vamos Fazer um esqueminha antes, tá Eu vou fazer um teste A gente vai ter que fazer Uma viagem Pra algum Algum lugar Não Não vou pra White Run Não Na verdade Eu preciso vir pra Riverwood Então Já vamos lá, né E aí Continuar a quest Aqui E eu quero fazer Uma poção A gente vai voltar Agora pra Pra nossa quest, né Então Vamos lá Filha Peraí Deixa eu fazer Uma poção Gente, é uma pena Tá O que eu ia fazer Eu ia bugar Aquele amuleto Lá Só que a hora Que eu tento criar Uma super poção Aqui Meu jogo Tá crashando E eu vi Que é sempre Quando eu coloco O último ingrediente De fazer ela Então Eu vou ver Se eu consigo Depois Fazer alguma coisa Quanto a isso Mas Quer ver, ó Vou até dar um save Aqui Quando eu equipo O meu item Que melhora As poções E aí Eu tento criar A hora Que eu descer Aqui Vai bugar A hora Que eu aperto Ele Ele tá Crashando Tá Então Vamos Dar um jeito Aí A ideia Era fazer O amuleto Ficar extremamente Forte Pra gente Ter grito Infinito Mas Não Tá rolando Tá Então Vamos continuar Aqui mesmo Né Cadê ela Ai Que pena Você não Vem não Ela tá Mandando Eu Pro campo De guerra E ela Não Vem Tá Então A gente Vai se infiltrar Agora A gente Vai fazer Uma Uma quest Bem importante Agora A gente vai se infiltrar E vai Conversar com o amigo dela Tá Pronto É Deixa eu verificar Uma coisa Eu acho que agora Que a gente devolveu O item Lá Pro Raio Rottgar Eu acho Que tem um grito Na última dungeon Que a gente foi Que Que foi Em Ostengrav Deixa eu ver Onde é que é Esse lugar Aqui Deixa eu verificar Eu acho Que a gente vai ganhar Um grito Lá Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu me lembro O caminho Daquele Daquela volta Né Pra cá Tinha Tinha um lugar Cheio De Urnas Né Por aqui Eu acho Que aqui Não vai sair Lugar nenhum Ah tá É aqui mesmo Vamos ver Se eu não me engano Tem um grito Aqui Só que Só depois Que você Completa Aquela quest Vamos ver Aqui no altar Ativei a tumba E realmente Estamos ganhando Um grito novo Ah não Não é um grito Não É uma alma Bom Mas enfim Serve do mesmo jeito Né Eu me confundi Mas tá bom É É pra platina E aqui Infelizmente Como a gente Tá Indo Não dá Pra Dar um Fast travel Então a gente Vai ter que ir A pesão Mesmo Bom Eu A minha Ideia Era equipar O grito Aqui Né E ter O grito Infinito Mas É Não rolou E aí Eu ia Expamar Esse grito Da corridinha Nossa Ia ficar Extremamente Rápido Aí a coisa Ia ficar Interessante Demais Até Você até Se perde Um pouco Depois De dar o grito Né Mas pra A hora que você tiver Correndo Linha reta Em campo Aberto Aquele grito Infinito Seria perfeito Mas eu vou fazer Tá É O lance Ali É que A poção Que seria Criada Ela Tá ficando Tão forte Que ela Tá travando O jogo Então Eu tenho Que tentar Fazer uma Poção Mais fraca Bom Beleza É Onde que ela Falou que a gente Tinha que ir Mesmo Aqui Já Já dá Pra Eu tenho Fast travel Não Ah Mas eu tô Eu tô tão Perto Tão perto Outro lugar Então eu acho Que eu vou A pé Hein Dá pra gritar Debaixo A água Aqui Nossa O que saiu Saiu Gritando Tem umas pedrinhas Aqui Bonitinhas Mas nada De Interessante Que susto Olha Esse grito Seria Perfeito Pra A gente Melhorar Eu não vou Tentar fazer Agora Porque Vai levar Um pouco De tempo Mas a gente Pode fazer Exatamente O começo Do Da Que eu fiz Né No comecinho Do jogo Deixa eu ver Esse mapa Aqui Como eu tenho Que dar a volta Nessa montanha E no comecinho Do jogo Lá Que eu fiz O bug No vídeo 2 Talvez A gente Consiga Algum sucesso Daquela Maneira Não tem Que A gente Tem que Fazer Só O 20% 100% Não precisa Ficar Um Milhão De Por Cento Tá Então Deve Dar pra Fazer E aí Se vocês Quiserem Fazer Pra ter Grito Infinito E aí Dá pra A gente Sair Gritando Isso Daqui E Nossa Ruxar Dá pra Ruxar O jogo Nessas Areas Eu Acho Que Pode Ficar Interessante Depois Depois Que Dá O Grito Dá Uma Travadinha Ainda Fica Meio Esquisitinho Barco Parece Viking Então Tá É aqui mesmo Onde Não Dá Não Vem Por Aqui Tá Descobri Um Lugar Ok Dava Pra Fazer Fast Travel Também Mas Como Eu Já Tava Bem Perto Do Lugar Pera E Onde É Cidade Ali Né Nossa Esse Cara Ele Para Para Falar Com 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 Não Os Cara Eles Me Dão As Coisas Pra Fazer E Nem Pergunta Se Eu Quero Fazer Bom Guarda Deixou Eu Entrar Aqui De Boa Então Tá Bom Né Tá Tá Rolando Uma Execução Ali Deixa Deixa Pra lá A gente Não Precisa Se Meter Com Isso Vamos Ver Tá Então Pera Lá Aqui A gente Tem Tem Ah Tá É Aqui Já É No Comecinho Lembrei Deu Wink Skiver Cadê o Infiltrado Vem cá Gente Super importante Essa parte Aqui Tá Tá Você Vai Ter Que Fazer Uma Coisa Se Você Não Fizer Vai Vai Zoar Tudo Seu Jogo Então Give Malborn Equipment Você Vai Ter Que Você Vai Se Infiltrar E Você Tem Que Dar Um Equipamento Pra Ele Pra Ele Levar Esse Equipamento Pra Você Escondido Tá A gente Vai Entrar Num Lugar Sem Nenhum Equipamento Tá Bom Então Tô Aqui I'm Ready Here's What I Need E Aí Você Dá Pra Ele Os Seus Equipamentos O Que Que Você Vai Precisar Tá É Nossa Caiu O Dano Aqui Do Meu Arco Né E Dá Um Pouquinho De Flecha Pra Ele Aqui Give Tá Tem Que Apertar Quadrado Ó E Aí A Também Vou Por Aqui A Bota Que Dá Um Monte De Coisa Esse Aqui Dá Um Monte De Coisa Tá Eu Vou Dar Esse Item Aqui Também Pick Pocket É Tudo Pra Ficar Forte Pelo Menos Tá Confere Ver Se Você Realmente Deu Tudo Que Você Queria Dar Pra Ele Tá Porque Senão Vai Bugar Olha Que Sexy Gente Tá Então Tá Tem Que Sair Agora Agora Desculpa Nossa Que Cara Chato Gente É Agora Eu Tossei A Minha Corrida Infinita É Voltar A Ser Pobre Triste Né Muito Triste Então A A Vem Nessa Vila Que Acabou De Descobrir E Vamos Encontrar Nossa Amiguinha E Ela Vai Dar Umas Roupas Pra A Gente Usar É Um Disfarce Maldon Maldon Tá Pronto Então Você Tem Que Dar Os Itens Lá Quando Você Tá Conversando Com Ele Naquele Diálogo Senão Você Não Vai Ser Muito Difícil Conseguir Fazer A Quest Você Vai Ter Que Matar Os Enemigos No Soco Em Alguma Magia Pra Tentar Roubar Os Itens Deles Depois Vai Ser Bem Complicado Tá Tá Ela Pediu Pra Gente Equipar E Aí Tem Que Desequipar E Colocar Isso Aqui Ó Só Esses Dois De Pesta E Aí Ela Fica Com O Resto Dos Nossos Itens A Pega Depois Vambora Então Tá Bom Chegamos Aqui E Aí Você Tem Que Apresentar O Convite Pro Guarda Pronto Pronto Vamos Entrar Aqui Agora E aí Eu Fona Vampiresca Vem conversar Com a gente Meninos Gata Vem Não Quero Conversar Com Você Não Vem Cá Fala Com Vem Malborn Malborn Tá Ocupado Fazendo Que Epa 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 Eu Peguei Um Item Eu Não Quero Roubar Nada Aqui Não Entendeu Em Então Você Pode Bater Papo Com As Pessoas Aqui Mas Não Vai Ter Nada Realmente Que Você Precisa Fazer Então A 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 Distrair Os Guardas Né E Aí Fala Que É Eu Quero Um Drink I Like Drink E Aí Você Vem Falar Com Esse Cara Aqui Cara De Bêbado E Ele Reclama Que Não Tem Drink A 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 Gênero Soule Among The Gathering Of Pinch Penis And Licks Pedals If There Is Anything I Can Ever Do For You Aí Pergunta Se Ele Pode Fazer Algo Por Nós E Aí Ele Fala Que Segundo Na Verdade Tem Algo Que Você Pode Fazer Por Mim E Fala Que Ele Vai Já Eu Preciso Que Você Cause Uma cena Tome A Atenção De Todo Mundo Por Alguns Minutos Porque O que Vai Acontecer Ele Vai Atre Atenção Dos Guardas Da Galera E A A A Entra Por Aquela Porta Ali No Fundo Então Então É Isso Vambora 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 E E Seus Itens Estão Aqui Tá É E Já Usou a Opção De Equipar Vambora 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 Cadê Ele Nossa Ele Tá Ali Ainda Aqui Vai Aparecer Uns Guardas Aqui E Ai Como Você Vai Lutar Né Preciso Equipar Uma Flecha A Pessoal Chega Aqui Sem Flecha Gente O Dano Do meu Arco Tá Pequeno Parece Que Era Maior Né Era 800 E Pouco Tá Bom Depois Eu Vejo Isso Espero Que Mate Os Guardas Né No Level Que Eu Tô Senão A gente Vai Ter Que Fazer Uma Pausa Estratégica Depois Pra Consertar Algumas Coisas Vamos Cara As Coisas Tão Muito Devagar Ele Tem Uns Anéis Interessantes Ali Dá Pra Roubar Aumentar A Vida Então Eu Vou Avançar Aqui Ó O Cara Se Escondeu Atrás Do Bagulho Ô Loco Como é Que Eu Errei Essa Flechada Não Acho Que Eu Não Queria Eu Queria Fazer Isso Acho Que Sim Nossa Gente Realmente Eu Precisava Sair Aqui Nossa Era Um Bicho Summon Mágica Low Ela Soltou Alguma Coisa Que Reduziu Mágica Tá Cheio De Inimigo Aqui Mas É Aqui Que Eu Preciso Entrar Então Sei Lá Eu Acho Que Tá Valendo Não Sei Se Era Pra Eu Matar Esse Cara Mas Eu Matei Tá Então Vamos Pegar Vamos Pegar Tudo Aqui Por Via Das Dúvidas Né Eu Acho Que Você Tá Me Batendo E Aí Ó Com a Chave Que Pegou A Gente Destrancou Isso Aqui E Os Caras Já Tão Genético Aqui Nós Realmente Eles São Bem Fortes Nossa Cara Os Caras Manja Das Magia Beleza Então Tem Mais Alguma Coisa Importante Aqui Pra A gente Pegar E E Vou Conversar Com Esse Tio Zinho Aqui Porque Eu Não Estou Aqui Pra Te Torturar Acho Que Não Precisa Falar Com Esse Cara Não Mas Enfim Só Pra Aliviar Pra Ele E Vamos Prosseguindo Tá E Agora O que Aconteceu O que Tem Que Ser Feito Eu Não Sei O Que Agora Agora Deu Uma Uma Zoada Aqui O que Eu Tenho Que Fazer Agora Gente Vamos Lá Fora Realmente Agora Eu Me Perdi Eu Precisava Pegar A Informação Do 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 Aqui Mas Eu Já Não Consegui Tudo Que Eu Precisava Agora Tudo Tão Rápido Deixa Eu Voltar Aqui Dentro Os Pontos Ali Já Já Mostrou Tem Tem Mais Nada Que Eu Posso Pegar Aqui Ai Estou Sem Lockpick Então Um Negócio Muito Interessante Umas Armas Super Legais Pena Que Não Vai Dar Eu Não Vou Ficar Lendo Esses Livros Não Pode Ser Que Tem Algum Livro De Skill Aqui Mas Eu Não Vou Tentar Ler Lembro Quando Eu Tava Aqui Que Tinha Um Lugar Que Eu Tinha Que Ir Aqui Foi Da Onde Eu Vim Eu Acho Que Eu Vim Da Aqui Nossa Eu Me Perdi Completamente Será Que Não Tem Nada Nenhuma Informação Aqui Ah E Agora Gente Ali Eu Já Fui Também Voltei Pra Cá Poxa Vida Foi Tão Simples Quando Eu Fiz Aqui Acho Que As Coisas Aconteceram Tão Rápido Esse Cara Não Quer Me Falar Nada Não Será Será Talvez Seja Isso Hein Eu Acho Que Era Era Isso Daí Que Tinha Que Fazer Mesmo Gente Poxa Vida Era Exatamente Isso E Agora Escape Sabe Escute Espírito Estou Trapped Aqui E Temos Vos Accomplidos Eu Diz Eu Não Sabe Nada Dessa 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 Ah Tá Eu Preciso De Uma Chave Ah Isso Mesmo Gente Mataram Meu Amigo Mataram O Cara Gente Será Que Não Vai Dar Problema Não Mataram O NPC Eu Peguei Várias Vezes Alguma Chave Aqui Ah Que Sacanagem Mataram Ele Foi Muito Rápido Né Poxa Vida Ah Agora Eu Vou Ter Que Seguir Sem Ele Que Chato Não Troll Aqui Né Nossa Super Chato Aí Ó Um Livrinho De Skill Mesmo Sem Ter Usado Magia Eu Ganhei Um Pontinho Ali De Lúcio Agora Falar Com A Delfine Mas Poxa Vida O Tiozinho Morreu Isso Foi Muito Chato De A Delfine Aqui Né Ai Fiquei Triste Bom Espero Que Não Tenha Nenhum Problem Que Ele Não De Nenhuma Outra Quest Ah Eu preciso Equipar De novo Ver O Item Tá Agora Sim Eu achei estranho Que a minha arma Tá É Tá Falando Um Dano Embaixo Em cima Diferente Tudo Bem Eu fui Até lá Pra Sabem Nada Esbarn 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 Que os Thalmor Querem com Esbarn Ai ai Quanto papo Gente Embào Esbarn ими ... Deja Esbarn Eg Esbarn Var Bor Boge Otra Gra Esbarn Esbarn precision Essa ique O E Oh, e quando você encontra o Ezber, se você acha que eu estou paranoide, você pode ter problemas com ele a confiar em você. Só perguntando onde ele estava no 30 de Frostfall. Ele vai saber o que significa. E a gente precisa fazer alguns troféus aqui. Então, vou pegar outras missões agora, tá? Então, é o seguinte, a gente vem aqui para a White Ruin Stables e a gente vai para a Solitude. Solitude, vamos então. Rapidinho até, está chovendo. Aqui também está chovendo. Não para de chover esse carnaval, gente. Aqui em Solitude a gente vai começar a quest... a linha de quest da Guerra Civil. Não, não. Ele está falando ali que é para eu ir lá, é porque tem coisas ali que eu preciso, né? Gente, eu peguei o Fast Travel, fiz tudo aqui, mas eu já tinha vindo aqui, não tinha? Não tinha vindo aqui, poxa. Viajei Não precisava fazer tudo isso Era só dar um fast travel normal Eu peguei a caravana Tá noite Vamos esperar Umas 9 horas 9 horas é pouco né Tem um troféu Que dá pra fazer bem rapidinho aqui Acho que tá cedo 10 horas da manhã Eu preciso Achar uma criançada Porque eu já Poxa eu já me perdi aqui nesse mapa Onde que eu tava indo Aqui ó Aqui é tipo É pega pega Aí ó E a gente vai brincar de pega pega E aí eu pego ele e eu deixo ele me pegar Então eu treco pertinho Pra ele me pegar E eu tô completando E eu tô dando isso que o moleque quis Quis é uma coisinha que as pessoas pedem pra você fazer E normalmente envolve você fazer alguma coisa que demora um pouco mais do que isso Mas você pode ficar aqui Mas você pode ficar aqui Você escolhe uma criança que tá brincando E fica E fica Quer ver? Quer ver? E aí E o guarda ficou bravo comigo ali E aí vinha aqui E aí vinha aqui E aí? Eu sou meu irmão Eu sou meu irmão e guardando a terra free A qualquer que se aproveita em cálculo? Você tem alguma razão para estar aqui, cidadão? Eu estava em Helgen. Helgen é o comecinho do jogo. Um dos prisioneiros, se eu me lembro. Eu poderia ter feito o que eu quisesse e eu vim aqui. Tudo bem. Por que você não tenha um filho com um braço de braço? Eu suspeito que nós possamos ter uso de alguém de braço de braço. Não há muitos inimigos. Seus olhos, você consegue terminar o jogo sem se unir. E aí você não vai conseguir mais nada, né? Ele seria louco para tentar. Ele não... Deixa eu só... tirar... Deixa eu tirar aqui das quest, porque senão vai zoar. Isso não é o que meu scout quer dizer. Ela vai determinar se você é um material de legião. Ao segurar com o Falkreath, nós controlamos acesso ao Reach, White Run e Rift. Eu preciso que ele me... me dê aí o... Deixa eu ver. Eu acho que se eu conversar com ela, ela me dá a quest. É uma rebelião. Você sobreviveu Helgen? O general Tullius me disse o que aconteceu. Não há muitos que fizeram a vida. Eu tenho uma boa sensação sobre você. E eu não tenho muitas sentimentos sobre qualquer coisa. Um guerreiro sabe para confiar em sua cor. Eu não vou passar pelo processo normal com você. Eu tenho um pequeno teste alinhado. Passa isso e vamos falar sobre você se juntar na legião. E vem até o primeiro teste. Que tipo de teste. O tipo que avalia sua... Eu enviando com... ...e se você morre... ...não não, o que é um tipo de processo. É que são os equipamentos que estão no espaço de Skyrim. Desculpemente, mais um dos problemas e os inimigos que estão perdendo. A Forte... cidade e eu acho que tá marcado no mapa né aqui é o forte ragstad problema é que é longe pra caramba que o lugar mais próximo é que o tomor em base vai demorar a gente então fazer uma marcação na verdade eu preciso andar pela estrada perigoso perigoso e a gente vai encontrar algumas coisas no meio do caminho também se quiser né a gente vai ter uma marcação na verdade Vamos lá. 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 Até a próxima. Vamos lá. Vamos lá.